Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal ali, meu parceiro, e é nóis, hein, doidão. Ei! Três, uns três, pô, pra não comprar porradão todo mês, é isso aí, copa, vamos aí, comprar na chefe, vamos ali comprar um negocinho burro. Três por mês dá, dá. Não, você tá um gasto mais ou menos aí de, vamos pique, vamos, de 20 mil reais por mês. Aí, ó, então meu cálculo tá certo, concorda comigo? Porque eu calculei 20 mil, gasto por mês. Ih, aluguel da casa a gente não botou, hein. Então, eu queria chegar nessa pergunta, que é o seguinte, a gente vai levar em consideração que eu tenho 5 milhões investidos. Ou será, você tem que descer sua câmera, que é gorila, foda demais, cara. Eu vou ter uma casa própria ou eu vou estar no aluguel? Como assim, descer minha câmera? Ah, sim. Viado, morri, viado. Caralho, muita gente, me distraí, eu me distraí também, viado. Viado, olha que desgraça, a arma não veio pra mão. Nossa. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Tá igual um desgraçado. Vamos embora, bora, bima, bima, bima ou pochinox? Bima, bima, bima. Tu tá indo pra pochinox, cara. Calma, pô, que que é que é? É igual um volantezão de caminhão. Voltamos. Não é antiga não, Guia. Calma aí, vou descer essa câmera já. Desgraça, moleque. Tá caindo o cara aqui, casa é ele, Serol. Vamos fuder ele. Vai caindo bem na caixa, Serol. Pega ele, pega ele, pega ele. Vou rebocar aí, tá parado. Tá parado, Serol. Ó o que é, gorila? Calma aí, o que é, o que é aí? Tomara que ele morra. Você é louco, rapaz? Viado, que desgraça essa galera. Era meu, viado. Chegou marinando, chegou marinando. É um bandeirão aqui, impressão minha. Morreu o nosso time todo, não? Não, mas é cada um que... Vem aqui. Aí, ó. É a dor lá. Um tiro! Deitei um, Serol, deitei um. Fica com a cove. Ah, pensei que tinha caído. Gente do cara, viado. Era o Dak. Não, tô de boa. Será, acho que é só a dor lá que é fazer formação cangro perneta? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar. Hum, viadas, não pode morrer, vou salvar o moleque. Não, vou salvar. Tem um comigo. Eu mato, Serol. Vai em tu. Tô encostando. Tá dentro do quarto é ele, Serol. Vou pegar ele pra boteco agora, porra aí. Tiro. Vem, seu merdinha. Vai, Murilo. Vou, outro, eu acho. Murilo, salva a lojinha, salva a lojinha. Tô indo, tô indo a lojinha já, louco. Já tem mais um aqui, Serol. Já tem mais um. Tem que acabar aí, 150, 150. Ah, morri lá pra cima, Serol. Morri lá pra cima. Boa. Caralho, fez a boa ainda, que desespero. Mano, só salva você, Hermetio Pé. Se eu chegar, tô indo. Entreguei a vida, viado. Amassou, amassou. É nada. Mano, quase que eu fiz o V4 lindo. Vitor, é nóis, hein, meu cria. Só bora, irmão. Mano, minha casa já tem placa solar, velho. Mas é caro, tá? Eu acho que eu paguei uns 70 mil reais de placa solar. Só de placa. Só de placa solar. É caro pra cacete. É bom. Mas também não paga mais luz. Sim, eu acho que a minha casa nova eu vou gastar menos luz do que aqui, ô, gorila. Aqui a gente peca muito. Tipo assim, porra. Graças a Deus por ter uma condição melhor, a gente não fica se preocupando. Caralho, tem que apagar a luz, desligar a televisão e não sei o quê. Tudo ligadão. Tudo ligado. Se for na sala agora, lá deve estar a luz acesa, a televisão ligada. Num quarto de visita tá aceso. Meio ar-condicionado pocando. É uma merda. Na casa nova vai ser automatizado, tá ligado? Então vou falar cena escuro. Bum, apaga tudo. Já apaga na hora. Aí vai ser bizu. Querendo ou não, né? Mesmo com uma lote daquela economizada. Isso, isso, isso. Mas aí a gente não termina o nosso cálculo. Nesse nosso cálculo aí, meu. Vai entrar aluguel ou não? Eu tenho 5 milhão na conta. Tem que entrar. Eu vou comprar uma casa, dois. Tem que entrar. Então você vai ter menos dinheiro, né? Não pode usar 5. Você vai ter que usar menos, você vai gastar coisa no mercado. Ah não, então eu quero o aluguel. Quanto de aluguel? Porque, ó, seguindo aquele cálculo que a gente falou, vamos supor. Se eu morar numa casa de 3 milhões, mas o aluguel dela é, vamos supor, 15, vale mais a pena eu ter ela alugada, pô. Sim. Entendeu? Entendeu? Então eu quero botar o aluguel aí, 12. Uma casa de 12 no meu aluguel. Que 12 dá pra pegar uma casa boa aqui. Uhum. 12 mil de aluguel. Aluguel. Pronto. Tá, você vai pra 32 mil de gasto mensal. É, é isso mesmo, só isso mesmo. E sobra 18, tipo. O mês que extrapolou, eu gasto. Mas tipo assim, o mês que não extrapolou, eu reinvisto. Os 18 parece ser pouco dinheiro, né? Comparado a ter 50 e só ter 18 sobrando. Mas a gente tá falando de um padrão alto de vida, tá ligado? É, é um padrão alto aqui. Tá botando um padrão alto. Não quer dizer que sem isso não vive. A gente tá botando tipo pra viver bem. Pra viver uma vida tranquila. É, louco. Crema. Isso. Tipo eu, quer um exemplo? Quando eu morava no Rio de Janeiro. Meu sonho, 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 era ter, sei lá, um milhão de reais na conta pra render 7. Tá ligado? Render 8. E aí... Não sabe se tu já manjava dessas porras, Troll? Já, pô. Já estudava já. Tudo. Aí tu veio, tu veio. Pô, eu falava com minha mulher, pô. Quando eu tava estudando e tal, eu falei, a gente vai ser milionário, a gente vai ser milionário, a gente vai ser milionário. A gente encheu o saco com essa porra. Já calculava tudo. Ó, pra você ter noção, o meu investidor... Conheci ele, eu mandei mensagem pra ele, não tinha um real na conta. Troquei ideia com ele, me explicou tudo. Eu falei pra ele, ó, quando eu ficar rico, eu vou vir atrás de tu. É, o Arthur, o Arthur? Aham. Caralho, rataria, maneiro. 5 anos depois, ô gorila. Eu falei com ele, eu tinha 20 anos. Eu falei com ele depois com 25. Eu fui ansiado, muito foda. Eu sabia não, que você tinha conhecido ele depois. Não, não, conheci ele antes de ter dinheiro. Aí, 5 anos depois, eu arrumei dinheiro e chamei ele. Aí ele achou que eu era traficante, que eu tinha montado uma boca, sei lá. Do nada, o cara tá com um monte de milionário na conta. Ele, cara, maluco falou e voltou, 5 anos depois, milionário, todo fodido. 5 anos depois, viado. Ele falou, porra, que achou que eu era bandido. Porra, tu é maneiro, tu é maneiro. Mano, não fala... Ralei, hein, tropa. Raleta, né? Meu time, o Anor tá sem vida, hein? Vai sentar em pica, meu time. Calma, viado. Cadê vocês? O gás fazendo o que, manhã? Eu vou sair desse gás aí, vi. Ah não, viado. Eu quero ficar vivo conversando, cuzão. Eu quero ficar vivo conversando. Tá vendo a lugar? Calma, o jeito do cara não vai ser pouco, porque a estrela é todo palo. O jeito do cara é só para imprevistos. Sim, sim, sim. É isso, porra. Sim, mas, porra, tudo é muito caro, viado. Foda. Mas é para imprevisto. Viado, 18, o carro vai rápido. Ué, bateu o carro, buco. Fodeu. Já foi 18. Não, foi até mais, pô. Até mais. Encostou a berolinha do carro, 5 mil. Toma. Aí, mané, tem cara na direita que trocando, viado. Viado, parem de morrer, eu vou ficar puto sem ser móvel. Vai matar, você tá chegando teu mira. Jovei um. Falando, caralho. Era para ser tirado já, mas vamos mexer. Salve, rapaziada. Queria pedir a ajuda de vocês aí, para estar deixando o like no vídeo, beleza? Ativa o sininho das notificações, para você estar sendo notificado dos vídeos, sempre que postar. E compartilha com seus amigos, mano. Esse conteúdo que é muito bom. Eu tô do lado, eu tô do lado. Tô postando em vocês. Não. Não. Eu tô postando neles. Posso ir para aí? Basta, ponte, ponte, vem direitão. Tá. Tá aqui, ó. Marquei. Tem um relando aqui. Baboinho aqui. Tá bom? Correu de carro, correu de carro. Viado, não sai desse gás aqui. Não quero trocar no gás, não. Oi, Taku. Já tô com oitacumulo de gás, menino. O kit nem rila mais. Vamos embora. Tô mexendo no pé. no bagulho, hein. Vixe, o dia tá aí, cero. Cara, ele embaixo, velho. Deu bem, eu dei bem lá embaixo. Tá lá embaixo. Tem mais um, tem mais um, acho. Tem não. Tem um squad lá, tem um squad lá na ponte, lá, Deteou, deteou, deteou. Ah, velho, vou sair desse gás aí, velho. Deteou, deteou, deteou. Que isso, time. Tô saindo do gás. 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 Tem cara na minha frente, hein. Deu bem aqui. Tudo, velho. Ó, que time bom da porra. Não precisa fazer nada, só andar. Moleque, só tem um. Pega aqui nesse loot aqui, ó. Cadê? Tem mais gente aí, não, né? Tem nada, só tinha um aqui, relando o kit aqui. Esse, porra, cero, dá essa carona aí, o kit sobra. Vou dropei dois kits aí, ô, mané. Cadê? Aqui, ó. Dropei. Ele vai andar e se sinta-se privilegiado por poder. Vai, tá na merda, cero. Viado, olha o dano que tá dando. Tá bucubuco, moleque. A minha live da Twitch não é fake, não. É minha, rapaziada. Corre, daqui. Vai morrer, doido. Pô, nada. O moleque macetou muito, muito. Não, time amassuado. Não vem pra cá, não. Não, tipo. Como é que não vai? Pega uma carga extra aí, quem curte. Vou até parar de ocupar pra não ajudar e ser roubado. É que eu tô, é que eu tô, velho. Pra jogar com ela, tem que tá usando o boneco lá de estourar colete. Raiatão. Raiatão. Slim mesmo. Se não tiver galera, senão ela fica murcha. Murcha, velho. Olha a mensagem! E aí, meu parceiro doido? Na minha mão, esse negócio do mata, não. Na minha também, não. É porque tem que tá de raiato, pô. Minha voz tá falhada. Tem gente na cidade, time. Sete horas da noite, tu hora. Menos sexta-feira. Sexta-feira. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Portal. Vou fazer. Por que que o meu não quer ir? A porra. Ai. Dei capa aí dentro da caixa de madeira. Menos cem nele. Cadê o Carlos Aéle? Dava aqui, safado, porra. Tá marcado. Quase matei um ali no marcado. Ux, tomei de uma lapada de AWP aqui, cuzão. Johnny, cês tomaram lá da direita? Deu o cara aqui da caixa de madeira. Tá aqui na sede. Mano, tô sem kit, velho. Tá solo, tá solo, mano. Tá solo. Tô tirando pra ter um, mano. Jesus. Tomei, tomei de AWP aqui do bandido. Ai, tá finalizando. Tá aí dentro, tá aí, ó. Vai, quer finalizar, né? Cara, me finalizou, viado. Vou pegar, vou pegar. Caralho, dá calma. Já foram seis tiros. Oito. Nove. Vi, ah, mas tu deu nove tiros nele, velho. Não acontece. Jesus. Não, foi bem, não foi bem. Trouxe os dois, trouxe os dois. Pinei tudo, o cara se movimentando. Tirou que também, também. Tirou que também, gulho. Tô voltando aonde minha vida foi safeada, hein, mano. Ah, não vou dar pra voltar lá, não. Mano, tem dois de comigo, dois de comigo. Não, vou tentar ca... Ah, mano. Deitei um aqui. Tô em tudo, tô em tudo. Vai me morrer, velho. Cheguei, mano. Tô em tudo, meu neto, tô em tudo. Cheguei, cheguei, irmão. Vou pegar o boleto. Tô relando, tô relando, a minha vida. Cadê ele? Deitei, deitei. Oh, porra, tá matando. Deitei, deitei. Rebramos geral? Geral, cara, tem gente. Joga que era pina. Rebentei. Olha o cara do jeep, o cara do jeep. Explode ele, explode ele aqui na minha frente, ó. Lime, já não gruda, não, filho. Se você tá grudando ou não, viá. É, tá ligado. Vamos pegar. Vamos pegar ele, bola. Olha, vai tá saindo no gás. Squad, squad, lá na casela. Squad, lá. Dez de dar um. Dez de dar um aqui, ó. Vai dar não, mano. Vai dar não, vai dar não. Bora, time. Vem pra cá, vai pra cá, time. Fudeu. Tô sem gelo, time. Me ajuda. Tô tomando tiro aí de trás. Fudeu. Fudeu. Tá aqui errado, mais. Opa, ganhei o kill. Sem de dano, sem de dano, Serol. Sem de dano nos dois. Tô tomando tiro das quartas, Serol. Preciso de ajuda. Oxe, cara. Não tem nada, não tem nada. Vem, encostei no cara. Cara, não tem mais, não tem mais. Não, 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 não. Vai, só vai, só vai. Vai, muito cara. Eu passei kit. Ah, tomei um porradão de alto. Boa, Serol. Uma miada sem kit, sem nada, viado. Tô sem alto. Finalmente de fim. Tô guardando, hein, bludder. Quero kit. Ah, né, tem três. Mano, mencsei um. Tô bom. Boa. Boa. Mano, tem vídeo. Nossa. Intentível. Tô bom. Mas ganhei, mano, sério. Tô bom. Tô bom. Na frente. Eu não tenho kit, não tenho kit, não tenho nada. Tô, mano. Tô sem kit também, sem nada, viado. Caralho, geral passando a vô, bludder. Que acabou. Acabou. Aqui acabou, pô. Como é que acabou? É, fi. Ah, ele tem kit. Ih, essa senhora já ativa e vai embora, fi. Não, tem que pegar aqui mesmo. Olha o loot na frente de vocês lá, faz no gelo lá, mano. Na esquerda. Vai ter kit, vai ter dois kitão aí, Serol. Pode ganhar esse aqui. Calma. Vai estar aqui, ó. Peguei o... Não have, não have, cuzão. Eu tenho um kit. Calma aí, calma aí, se liga, ó. Eu tenho pessoas de cura, viado. Galera. Viado, o que a gente tem aí, ó. Começa a cessar. Deu, mas não é isso. Clique, 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 clique. Porra doido. Geral passando a fome. Geral, geral. Todo mundo é guiçado. Tem que ir muito atento, tá ligado? Deu? Ih, mamaram, mamaram muito. Tem nem o que fazer, tem nem o que fazer. Tá bom? Não, tava assistindo aqui no finalzinho. Foi bom, foi bom. Rapaziada, se liga, tem que pegar um plico. A gente vai ficar com as moedinhas aí. Depois mete o pé. Tá ligado? Rala. Papânico, papânico. Se morrer, mete o pé, viado. É a ideia. Aí o primeiro que morrer já nem volta pra cá. Não, o time tá vivo aí. Não volta, viado. Não volta. Morreu, vai embora. Porque aí é difícil, mas... Mas aqui, vamos cair junto também, viado. Aqui a gente cai separadão, viado. Casa amarela, casa amarela. Casa amarela, então. Vai. Caraca, eu fiquei. Caralho. Vamos embora, vamos embora, time. Geral, geral aqui em cima da casa amarela. Não tem arma nessa bota, não, viado. Não tem arma, não. Quem tá sem arma? Eu, eu, eu. Caralho, fez a boa, bala. A bala tá ali embaixo, do lado do sofá. 180, marcado no gelo ali, 180. Vai, tá merda, vai, tá merda. Fica ali a tropa do mantém. Eu tô em cima do telhado, tô no telhado. Desce, ela, desce. Derrubei ele, derrubei ele, derrubei ele aqui. Derrubei ele aqui, senhor. Derrubei ele aqui, senhor. Derrubei ele aqui, senhor. Foi massacrado, viado. Já, já o loot dele já, fi. Perdeu arma. Tem mais, gruio, tem mais. Ah, com medo, com medo, com medo, com medo. É que vai ficar a casa branca aqui, viado. Fui paro, tá? Tá não, vou ralar. Roubaram minha kill lá do Pedrão, hein. Tem cara Pedrão. Peguei arma aqui. Caralho, me dá dois do pai. Tá colante, mano. Valeu do curado. Eu tô maluco. Ih, tá marcando draquim. Vamos, mano. Caralho, o que a gente faz aqui, velho? Vamos rushar a casa branca ou vai pra esse outro lado aí? Tem casa branca mais perto, né? Isso aqui do nosso lado aqui. Isso é da casa branca? Ai, do safado. Ele tá no telhado. É aí mesmo que eu vou. Já morreu dois, nosso? Já. Subição. Tô mesmo, puta dele aí, velho. Pulando da casa. Tô pegando um balear, meu senhor. Calma. Eu não tô vendo ele não, esse desgraçado. Ele tá no telhado, safado. Tô contigo, senhor. Fui massacrado, gorila. Via da... Burra, gorila. Que desgraça. Ele meteu-lhe o paulada no bichão. Tá, que já passaram aqui já, hein? Eu vim pra cá também, então fiquei falido. Tem gente no pedrão aqui ou é o gorila? No pedrão, não. Vinha aquela hora, mas deve ter ralado já. Ai, gente, eu tô aqui, Dudai. O cara deu-lhe um pau-lelson, viado. Que desgraçado. Não, ainda não. Ô, guru, vou te falar. Ele foi botar gelo e deu uma paulada, velho. Que é o mesmo botão. E aí, como é que tá aí, Dudai? Eu tô pegando o bode da porra, velho. Vé, que velho. Eu vou naquele drop, hein? Desce pras casinhas, pô. Voltei pra casa branca, senhor. Tem muita atendida. E as casinhas, pô? De cá e de baixo? É que eu te dou cover se tu ia apagar. Tô vendo. Eu não tenho arma de longe, então, mesmo. Que aí tu sobe e junta com o moleque. Que aí é... Tu vai só entregar a vida. Então bora, eu desculpa aí. Eu tô com a veca e veca, pai. Mas nem ganha. Cara, tá pedrão? Tô indo pra aí. Cove, cove, cove. Ele ligou a vista. Tati, tem quatro capadres de... Cara, é três squad ali. Nem tive um Shano Ash, cara. Usaram um Tatsuya atrás de tu. Quebrar, tu mata, viu? Tô só correndo. Pode vir, pode vir. Tá molezinho. Bora, bora, bora. Boa. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Guardei a vida. Let's go. Mano, tamo precisar de porra aqui. Faz outro chão ali, dai. Faz aí. Aí. Mano, eu vou aqui na caixa. Tem três chips na caixa que o chat falou, velho. Que rapidão. Eu tô comi 200 caras. Vou pegar um negócio aí pra gente. É, guarda 600 só. Caralho. Hoje eu tô molinho, viado. Vim do Rio. Saí de lá era 11 horas, Serol. Vim dirigindo, só tomei café. E aí que eu não almocei nem jantei, menino. Eu volto de esmaiar aqui. Mas aí já tô com fome de novo, velho. Abri o bagulho, vai. Vou abrir tudo aqui, ó. Vou deixar a moeda aqui. Caralho, o próximo... Ah, tem que pular, velho. Tem que pular, irmão. Acabou. É só isso aí. Tem que pular, irmão. Bora, embora. Quebramos. Calma, mas deixa eu pegar essa... Essa aug aqui. Mudeu, mano. É a equipe inteira. Ai! É a equipe inteira, viado. Tem que pular. Viado de chato. É lá muito esses filhos. Mano, tá fazendo o que aqui, mano? Que é salve e arrum... A gente tem moeda pra salvar eles, não, né? Eu tenho. Tem 400. Gastou tudo? Pai Deus, que tudo. Cê é louco? Eu morri. Disse, pode formar D. Porra, lida. Morrei de quatro. Tem que fazer, não. Vamos pra lá tentar buscar eles. Cara na frente, Serol. Fino na nossa direção. Viou a gente. Boa, derrubei um. Tô finalizando. Tem outro. Botou gelo, botou gelo, Serol. Botou gelo. Tá, vou colar pela direita. Vou colar pela direita. Já é. Cai não, guri. Caralho, quase que eu me fudo. O cara meteu os cairos no meu bagulho. Tô só com o Serol, morri. Fudeu. Me fudi, viado. Tinha um full esquerda. Ih, mas eu tenho um negócio. Tô indo embora. Volta e rala, volta e rala. Ai, guri, do tal lado aí. Olha aí. Fui embora. Tô indo pra Lumber 1000. Coração, coração. Aquele coração ali acho que é meme, pô. Vou pro outro lado ali, ó. Coração do Lumber 1000. Fazer a boa. Tá, porra. Ganhou. Caiu. Último, viado. Puta. Caralho, viado. Porra, não encaixou, viado. Que tristeza. Sac do caralho, né? Sac do caralho, meu. Vou te falar por que não encaixou, porque eu aumentei minha sense. Ficou flutuando em cima, viado. Acabei de mexer. Nossa, bom. Não é pra ter mexido, mas tá bom. Caralho. Faltou o timinho. Faltou também gelo pra zerar a fight. Depois que é rapinada. Esse último aí tremeu, hein? Ele tremeu. O ABT mandou... Serol. Agora é segurar na esperança e não soltar. Não, você vai conseguir salvar nós. Ai, ô, Serol. Oi. Tô esperando um vídeo aqui pra... MJ. Caralho, eu quero ver, hein? Mas tem... Eu gosto de ver drible. Chute, eu não confio muito. Eu gosto de ver uma passante de um, pelo menos. Ó, pega a visão. O goleiro rolou, dominei. A gente... Sim. Tá bom pra tu? Na gaveta? Tadei, eu quero ver. Pega o vídeo aí. Tô esperando aqui. Tô esperando aqui pedindo. Eu tomei uma semi-caneta hoje, viado. O moleque me deu uma caneta e eu espanquei ele pra pegar a bola. Filho da puta. Guraio hoje. Guraio hoje. Não, você não de volta. Esse filha da puta vai... Toma já um. Caralho! Caralho. Não. Cuidado. Vamos pra onde? Cuidado, viado. Me machuquei aqui. Não sei. Me machuquei aqui. Nossa, não sei não. É nesse drop mesmo aí, ó. É drop? Viado. Morrer. Moleque. Merda, merda. Viado, um squad comigo aqui. Tá, que no mesmo segundo que eu dei a vida, eu tirei, viado. Eu perdi a minha. Gorila, é aquele cara de Brasileira que matou nós, velho. Que você matou ele. Ele ficou puto com você. Ah, é? Sim. É, eu. Ah, então tá um a um. Tá um a um. Sim. Aqui é a tatuja correndo muito, tá, bebê? É o loot aí pra tu, ó. Viado, faz amor, no último. Tô tentando. Mas tá foda. Pegado. Tá com a forma aí agarrando, né, Serão? Ele tá quase homerci, pra se falhar um pouco, viado. O moleque me passou doença. Homer Simpson. Ele morre. Morre. Segurindo a doente. Tá fudido a minha voz mesmo, velho. Eu chamo ele de Homer Simpson, esse filho. Eu tô falando isso. Ele tava dando o meu apelo que eu dei pra ele, ô. Agora eu tô copiando. E ele é cara de pau que não consegue nem falar. Cadê? Será que me chamou isso? Ele tá quietinho, rindo. Essa é a minha diversão, caralho. O cara é um ladrão de criatividade. O cara é um bandido, bandido. Vocês tem quantas moedas aí pra buscar o goleiro? Trezentas. Quatrocentas. Já tem, boa. Tá de bolinho, tá de bolinho. Cadê o Menezes? É o Carapina? Tá no quarto aqui. Viado, tem... Já lutearam tudo aqui, né? Vem cá, vem cá. Não, a gente tá aí embaixo, tá aí embaixo. Hum... Quarta de baixo aqui. Tem alguma coisa aqui no drop? Não, né? Passaram a mão em tudo. Dá, que pegaram, dá. Papo reto. Puxate, vambora. Tropa do Manten, né? Pegou a Carapina? Caduras, pergunto pro Serói pode ter pelo uso no mouse. Ele usou o 800, ô Rafa. Ah, ué. Deixa quieto. Dropa a moeda aí, dropa a moeda aí. Vou salvar o goleiro. Vai lá salvar o parceiro. Pega o peixe, pega o peixe. Nossa, ia salvar o balbo aqui. Obrigado. Mano, pega isso não, velho. É que eu vi que eu tô errando tantos tiros lá que eu tô até... Olha, foi só aquela, tá ligado? Entendi. Tem XM8 aqui, time. Que é o melhor. Oxi, eu voltei, time. Tô com vocês, hein. Você quer um quebrado? Um cara de fato. Paraquedas que é em cima do colégio. Paraquedas que é em cima do colégio. Do cara aí, ó. Tá querendo nas combi e indo pra casa branca. E aí, no casa branca. Aí, com vocês. Tá vendo ele? Tá querendo casa branca, ó. Cara, tem a morte, mano. Ele tá de passagem. Dei uns 150 nele, dei 150 nele. Pega ele, pega ele. Tem que arrebentar esse cara aqui, lá. Tá pra onde já. Olha o gulinho. O gulinho ainda vai pegar o kill. Quem quer apostar? O gulinho ainda pega o kill não, velho. Tô de respeito. Eu saí de tão longe. Tá casa branca, tá casa branca, daqui. Tá casa branca, com o pézinho contigo. Oxi, eu vou subir, então. Faz isso não, Dark. Pula pra fora. Por favor. Cadê esse cara, velho? Pula, pula aí. Cadê esse cara, velho? Não pulou não, velho. Ele deve tá abaixando em algum lugar aí. Pézinho, pézinho com vocês aí. Pézinho. Comigo. Pulou agora. Peguei. Ah, bom, viado. Valei, filho, pegar. Um capa de 48, viado. Ah, mano. Ô, ô. Ô, papo é. 40 vivo, olha a safe. Vai dar merda isso aqui, hein. Oxi. Ó, eu vou ficar em cima da casa ali. Vou pegar kill pra caralho. Fica vendo. Que isso, usaram o bagulho aqui na crocô, viado. Não dá guisada, nem explanou a tropa. Nem explanou o bagulho. Tinha novo futuro na caixa de barba. Como é que vai pra lá? Sem kit, sem nada. Vou jogar de SKS, filho. Vou dar muito pito. Mano, vamos jogar na sabedoria. Onde é o melhor lugar pra gente rotacionar aqui com o loot que a gente tem? Na sabedoria. Marca a esquerda aqui, bandido. Quantas amadas a gente tem? Eu vou ir com você, peraí. Então, eu tinha que fazer um cara com 600 pra se morrer já buscar o próximo parceiro. Eu não tenho. Vou fazer a boa. Tô zerado. Tenho 100 só também. Caralho, 35 vivo, moleque. Falta quebrando no lugar. A gente tem que dominar aqui. Vamos dominar aqui pra baixo aqui, viado. Que chave vai descer. Esse morro não é possível. Tem muita gente que vive. Tem um cara aí, senhor. Do seu lado. Caralho. Acabei de deitar agora. Tava correndo. Ixi, ele que trouxe o nosso loot, hein? É, ele mesmo. Tem kit aí. Tem kit. Tem a novo futuro bandido. Tem muito loot aqui, viado. Também no... Tomei de Brasília. Perto, sim. Vou comprar um capa aqui, de moral. Ah, não. Vou comprar um capa aqui, de moral. Tem mole. Boeira. Cara, ele descerou aí, minho safado. Tudo aí no drop, Serol. Contigo, contigo. Drop ali em cima, descendo. Tá encostando. Eu vi um. Ó, decap de um A, Serol. Decap de um A. Já tem um na loja. Já tem um na loja aí. 150 anos na loja. Na igrejinha, Serol. Tá bem, tá bem. Tá gostando de capa dois. Deu bem aqui já. Boa. É o Mega de novo. Mentira. Primilho, primilho. Ó, tem muito peito descendo na loja. E aí, Mega. Tem um descendo morro. Não. Descendo morro. Tem outro lá, tem outro lá, Serol. Tem outro lá. Vou olhar, vou olhar. Cadê? E tem um comigo aqui na parede. Decap, capa. 124 aí. 124, Dak. Nesse muro aí. Tá da puta, mano. Tá aqui na ilha, ó. Pede alta, pede alta. Deitei, Dak. Deitei. Meado outro. Mano, dei muito peito. Eu não vou achar. Corre não, safado. O reto. Tá com o que eu tô vendo, não, burro. Já que eu vi. Já é. Cadê? Porra, tu faz o gelo, cara. Ai, tu faz sacanagem. Ah, para de mentir. Para, para. Olha pra mim, olha pra mentir. Socorro. Cadê o Tusser? 200 moedas que tem, mano. Olha a entrega de volta. Vou tentar trazer o Dak, hein. Vou pegar. Caralho, meu time. A gente loja, velho. Não, você veio em casa a maria lá, velho. Eu tenho que dar tudo. Viado, que desgraça é essa, velho? Todo canto montinho. Tem moeda, Maionete? Vou tentar lá salvar os dois, tá? Cara, aqui dentro, Maionete. Caralho, é que foda. Guaralho, me dá armadio aqui, me dá armadio aqui. Eu tenho um lance a porta aqui, ver se dá para salvar-me daqui. Da, mas não dá não, hein. Dá não, viado. Acho que eu estou no garante. Olha o cara aí, gorila. O cara está agachadinho. Olha o cara aí, Maionete. Cuidado, porque esse aí está só botando só crenquinho. Não. Mano, mudou, dá cover. Já. Poxa, por que eu voltei? Vocês foram na loja? Fomo? Estou jogando, estou jogando. Fomo. Enrola, enrola. Está aqui, está aqui comigo, está aqui comigo. Estou a janela comigo. Vambora, vambora, vambora. Engachadinho. Ele desceu, ele desceu. De loot. Vem para cá. Boa. Deixa ele ter moedas, safado. Aí tem, dá para salvar. Escoge na loja, escoge na loja. Escoge na loja. Rádio, 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 meu gelo, rádio, meu gelo. Tem um comigo, Maionete. Ah, não vi. Eita, porra. Está desgastado. Está desgastado. Você da puta, me atropelou, viá. Virreado, que miserável. Do nada, meu. Fiquei mole aí, viado. No céu, mano. Uma atropelada do caralho. Mano, não matou pouco essa aqui, não, viá. Não, essa aqui a gente só andou, pô. Nossa, aqui eu não fiz nada. Entramos, nada. Certeza. Caralho, matamos um pouquinho, viá. Matou dez, matamos um pouquinho. Três, seis, oito. Tem que buscar dez kill aqui no mínimo, time. Bora, dez? Aqui não vai sair com trinta. Caralho, o meu restaurante está fechado, viá. Só pega a arma e sai. Vamos entrar, vamos jogar para dentro. Pegando. É isso, é isso, então. Vamos. Vamos, a gente domina um quartinho, bota gelo nas portas. Deixa só uma entrada e saída. Eu não consegui ir para dentro, não. Consegue, se esforça. Ah, fugou, viado. Espera, gente. Deixei um aqui. Calma, é. Um tiro, velho, aqui. Boa. Já traga aqui, já traga aqui. Caralho. Dominamos dentro, hein, caralho. Estamos dentro, estamos dentro. Fecha as portas. Salva eu, caralho. Salva eu, caralho. Tu já morreu duas vezes? Não, porra, não fiz blip, mano. Então volto. Ô, louco, roubou minha dor, hein, gorila. Caralho, me devolve o meu alto, tido. Deixa ela aqui, pega ela, pega ela. Me dá minha 12. Não, é preciso de bala, bala, bala. Tem? Tem cara aí dentro, hein. Bala de quê? De 12? É. Larguei. Cara rilando aí, cara rilando aí, cara rilando. Vamos juntar aqui no Serol. Pézinho em vocês, pézinho em vocês, mano. Tá aqui fora, tá aqui fora. Tem cara vindo aí da direita, Serol. Tem cara com o Dak lá. Ali lá, na biatral. Dois capa. Nossa, tem arma de rosto, rapa. Me dá, me dá uma mão, hein. Vai fazer o quebra, vai fazer o quebra do que exercício. Não, mas aí, tá aqui. Vai aí, porra, vai mudar nada também. Vamos tomar o, vamos tomar o labirinto aqui. Bora, 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 labirinto, labirinto, labirinto. Esquerda. Fui pela direita, hein. Vou pular, vou subir. Dois caras comigo. De capa em um e peito no outro, Dak. Granada. Volta, Dak. Tô rilando o kit, Dak. Dois caras pedra. Voltei, voltei, voltei. Puxa mais aqui, puxa mais aqui, Pé. Reboquei um. O cara rilando o kit aqui na esquerda, Dak. É o fodele? Tá tropa, né? Preciso relight. Atrás da gente, a gente tá no sanduíche. A gente tá no sanduíche. Relight, relight. Sim, mas a gente tá juntinho, pô. Juntinho. Vamos, preciso de kit. Alguém tem kit aí pra dar? Um cara na pedra, ele dá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tô zero, tô zero. Tem dois aí. Tem dois ou três aqui. Tem dois ou três. Tem na negativa. Não, não, não sai não. Não, não. Labirinto é nosso, cara. Toma, Toma, Toma. Cadê, Dada? Mano, abriu lá nos kits. E aí, viado? Foi de onde? Ó, quero pegar o... O safado tá pulando aqui, ó. O safado tá pulando aí, fi. Me salgaram, véi. Claro, véi. Tá no túnel, tá aqui. Pera, vamos pegar esse cara da pedra, na moral? Bora, bora pegar ele. Bora, bora pegar ele. Bora, bora pegar ele. Bora, bora pegar ele. Bora, bora, bora. Vamos rebocar ele. Vai, 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 vai. Deu bem. Pegou, tô. O último. Negativado. Derrubou o negativado. Derrubou o dali? Boa. Viado, tomando todo lado. Só fiz gelo. É o desespero. E lembrando que tem mais um squad em packing. Vamos buscar isso. Tem carapina aqui, meu time. Quem se apeteça. Time. Já fui, já fui, ele. O cara tá trocando lá a piscina, Serol. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Vem, vem, mano. Bora, lá na esquerda, ó. Ih, tacaram um drone na gente. Vem da direita aí, vem da piscina. Vem da piscina. Tô sem gelo, sem capa. Vambora. Tô sem kit. Tá fácil, tá fácil. Nem gastamos a vida ainda, porra. Vambora. Vambora, muita chapa, bebê. Não vejo ninguém ainda. Desce, desce, portal aí. Dentro, 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 dentro. Comigo, 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 Serol. Puxei dentro, puxei dentro. Bora, tô com chão. Mano, dois comigo, dois comigo. Dei, tá de... Ah, viagem. Vou segurar o dedo nele, véi. Se ele der mole aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Deitei um. Seguradão da porra. Mano, caiu aí ou não? Caiu aí ou não? Caiu aí ou não? Ah, bateu. Tá mirando esse filha da... Cara, aqui, Odak. Tu não é o trem-bala? Cara, pina e toma esse loot. Mano, um squad de cima da escola, mano. Um squad de cima da escola. Não, esse momento tá melhor. Pra mim. Pera, tem moeda pra salvar ele? Eu tenho, eu tenho, eu vou salvar ele. Mano, tem um... Ah, vou ter pacapuça. Mano, tem um cara aqui do lado. Vamos, vamos nele, vamos nele. Cara, tem ele aí, time. Vamos, vamos, vamos. Ele sabe o que não vai ir. Vamos rebocar, 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 rebocar. Dois. Caraca, time, tem no sal. Tetei um. Corre, man. Tem um na casa, tem um na casa. Tem em cima, tem em cima, tem em cima. Deixa, se pular, morre. Eu tô sem base, dois, tio. Eu tô sem base, dois. Eu dropei, eu dropo aqui, Odak. Pega aqui, pega aqui. Eu tenho aqui também dezoito, Odak. Dropei, dropei também dezoito. Volta pra dentro, volta pra dentro. Volta pra dentro. Sal grosso do caralho. Tem cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro. Dentro, dentro. Tem três em cima, cara. Tem três em cima também. Dois, dentro, dentro. Mais um, mais um, mais um. Um tiro. Boa. Mais um gelo, 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 amigo, aviso. Salvando, salvando. Não! Filha da p***, como é que esse cara levantou, viado? Fomos tripo, caralho. Aqui, nós a gente volta, a gente volta. Pão. Já cai longe, já cai longe. Cai longe. Cai muito longe. Mano, eu fiz uma kill. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom, pegamos dez kills, pô. Vou em factory. Bora. Tem um drop aqui. Quase que eu levanto vocês, viado. O cara tava se revivendo. Deitei um, deitei um. Ah, eu não vi ele revivendo. Só teitei um. De onde, mané? 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 É, então. Pô, pior que eu larguei um assinco colete do carro e ele morreu, viado. Acabado de cair aqui, daqui. Nada, hein? Fodeu, quem? Droga aí, trofa tudo. Caralho, desceu aqui. Acabou minha bala. Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. Joga direita aqui, daqui. Não joga direita. Pegar o carro e vamos, porra, moleque. Vem. Caralho, ia pegar o drop que eu trouxe em nada, viado. Misteriosamente. Vai. Quer ver que eu vou morrer? Vou pegar a plica aqui do outro lado aqui. Pega aí. Olha lá, gulila. Achei, pô. Não tinha nada. Os cogumelinhos de velocidade, viado. Tá correndo muito, Cero. O boneco chega a deslizar. Caralho, tem cara comigo, Cero. Cai agora, socorro. Vai lá, mené. Vai lá. Vai, gulila. Você vai perder a chica, cero. Me ajuda, porra. Elasica. O bicho tá chegando. Você vai perder a chica. O bicho tá chegando. Não vou. Me ajuda, pelo amor de Deus, viado. Perdeu. Chegamos, chegamos, cara. Ele tá aqui. Não deixa matar, não, viado. Deixa matar, não. Viado, ele é muito chico. Mata esse co... Da puta. Cara, desgraçado, viado. Que desespero da porra. Pegou o gorila boa lá. O gorila trancou. Ele caiu do céu. Ele já caiu me dando coco, moleque. É. Tá doido. Vou comprar um super kit gratis aqui, gato. Foda. Tá foda mesmo. Me machucou. Colete, não tem capa, não tem nada. Vambora. Vambora, amor. Tique, tique, bom. Pega no boga. Vambora ali, cloque. Cloque, pega vocês ou não? Salvezão, Haniel. É nóis, hein, moleque. Vambora. Vamos, Bima, que Bima tem dois drops lá pra gente upar, via. Então, bora. Então, bora. É, tem um ali na casa L e um metade de Bima ali, viado, no... No coisa. O Grêmio, dá para a guerra aí. Bala... Han? Sotou 45, uma arma e 50 na outra. Uma arma, uma arma. Só para a gente... Ah, vou te dar M4 então, aí, ó. É isso. A gente precisa... Agora a gente precisa de porta, um, Gorila. De tops. Mano, a gente precisa... Precisa de loot, viado, que a gente tá muito fodidinho. Nada, nada, nada. Quer bugar essa caixinha da casa L? Caramba, eu tô esquecendo, será. Cara, eu comi, cara, eu comi. Dois capas, caiu. Ô, desgraça. Eu tô doido, eu tô doido. Tá no coco dele e não ganhei o kill, Gorila, de coisa. Ó, tem a direita, tem a direita, tem a direita. Ô, mano, esquece a esquerda da direita. Eu quero... Não, vamos lootear, velho, pelo amor de Deus. Você é louco, eu tô sempre. Não tem nem bala pra trocar. Eu pudei uma grossa aqui, velho. Vai carregar esse drop aqui, ô, loucura? Ah, mas vai ter que ser. Quer bugar aquela caixinha ali embaixo ali também? Também. Eu vou escutar esse drop aí, né? Vambora, vambora, vambora. É, aqui eu não vou pegar nada. Vai sim. Esse cara falou... E a porra deus me livre, velho. Igual com o L? Calma aí, então. Calma aí que eu tenho chance, então. Calma aí. Não, vai embora. Bora, sai daqui, desgraçado. Squad vira! Dá, 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 dá bigola! Dá bigola! Me ajuda, caralho! É três cara, é três cara. Vem. Daqui, daqui! Dá bala, dá bala. Eu tô sem arma, meu filho. Dá bala, dá bala, dá bala. Mano, eu acho que o quadro do Mega vai descer um, porra. Ah, vai tomar. Vem, mano. É que ruxou, viado. Tá aqui na caixa. Esse vagabundo foi ruxar se eu tô em piroca. Sem nada, sem nada. Pega a minha balapina aqui, Odak, se quiser. É, vou dar soco nos caras. Eu estou subindo aqui. Nossa, vou ter que pegar a arma aqui. Vai morrer todo mundo, viado. Ah, tem um doente em cima da casa, ele com o Double Vec, viado. Viado, eu tava sem bala, meu, né? Sem nada, zero. Só se eu for dar soco nos caras. Fudeu, velho. Paralho, brincando papo. Vai subir, pô. A gente vai bater de frente com o cara lá na casa L. Cai, que é da p***, viado. Calma, segura. Não dá, não. Foi atropelado. Morri, sou o próximo da lista. O Shinigami vai me matar, gulio. Corre, corre, viado. Vai não, viado. Shinigami vai me matar. Tem 400. 400. Eu botei um carro aqui. O carro enguiçou a passagem, viado. Viado, não faz isso, mané. Manéz, pega a pintura aí na piscina. Pintura da parede. Da moeda pra porra, na direita. Aham. Tem um plico aqui ainda. Boa. É isso. Vou salvar uns. Caralho. E caralho, muita moeda na pintura, Serol. Vai lá, Serol. Juro, ele pegou um bolo no chão, viado. Olha só o bolão. Tem quantas horas, Manéz? Pega. Tá bugado, Serol. Pegou 1.200, viado. Eu caio, viado. Tem as arminhas aqui. Cai na caia aqui com a gente. Pega as armas dos caras aqui. Viado, já estão rebocando aqui, viado. Manéz, para de lutar. Eu caí. Bugou tudo. Mano, um tirou. Eu caí. Deu bem? Vitória no chão. Manéz, meu giro, Manéz. Eu só vejo na loja. Que giro. Voltei, voltei aí. Deu caralho, morar da porra. Vem, time. Desce, desce. Serol, tem que ir tão aí, não? Não. Moleque, joga o bloco pra voar. Viado, eu fiz umas peitinhas. Do lado do esquipim. Não. Rapaz, era falar pra vocês. Tem um squad de colégio marcando já. Fudeu. Que ódio, velho. Tudo bugado. Mano, eu tenho mais um espetinho aqui, gorilo. Eu tenho 10 kits aqui, mané. Tô contigo, Dak. Tem um squad lá no colégio, né? Vai. 10 dias, né? Vamos pro factory. Vem cá, vamos decimar um pouquinho. Dá um coverzinho. Dropa aí, do Seras. Cara, aqui na direita já. Me deu tiro, Dak. Vamos aí. Até você ficar feliz. Tão vindo marcando a gente. Squadzinho, tem que ajudar com o moleque. Fudeu. Só marca, eu tenho uma top-se de um sonho. Eita, porra. Fudeu. É outro squad? Tô sem gelo, tô sem gelo, Dak. Só iris. Fava lá embaixo, eles subiram, velho. Mano, você já sabe jogar direito essa porra, não, velho. Bande isso, porra. Boa. Boa, ok, velho. Todo mundo marcando. Olha aí, gente, cercadão, velho. Vamos. Dentro do gás, porra. Porra. Ah, o alto, onde tá? Tá lá. Não tô de fácil agora, essas corras. Fala pra carregirar. Vai ser feio, velho. Não, tomamos uma chuca-chuca. F de fomos. Não, tomamos uma chuca-chuca. Obrigado.